Galo, Galo Estava muito triste Principalmente Pela lesão, por ter acontecido Da maneira que foi Por eu ter deixado Principalmente o time num momento que, na minha opinião A gente estava muito bem Com o aproveitamento Dentro do campeonato bom Só que esses dois jogos A gente não conseguiu impor Aquilo que a gente vinha apresentando Não conseguiu o vitório, não conseguiu os pontos necessários Mas ainda bem Que a gente tem um jogo Já logo amanhã Em que a gente pode Poder ter essa situação E deve Respeitando a equipe do Inter Eu bato ainda na mesma Na mesma tétua Se a gente quer algo dentro do campeonato Brasileiro e eu sei o que a gente quer A gente não pode mais Perder ponto dentro de casa Então é respeitar o Inter Mas acima de tudo Vencer Em busca do nosso objetivo Até porque A gente vem vindo de quatro Resultados não produtivos Mesmo com empates Não são resultados positivos Dentro do campeonato De extrema dificuldade Então É muito importante Voltar a vencer O mais rápido possível E espero que seja amanhã E espero que seja amanhã Contra o mundo Esse meio campo mais conservador Richardson Com a sua presença E mais dois volantes O que está mais de segurança A equipe como um todo Você percebe isso? Eu acho que a extensão Ela existe O Dorival Vinha priorizando isso Não teve a capacidade Pelos jogadores Que estavam à sua disposição De continuar fazendo Esse meio campo Com um trem volante Com muitas características De marcação Mas também Que tenha qualidade De sair jogando De poder ajudar E trabalhar a parte ofensiva Com o Meia Quando jogava com o Giovani Então eu acho que É um meio campo Ao mesmo tempo Que vai ser pegada Mas que também vai fazer Essa função ofensiva Ajudar Numa parte de sustentação É o próprio Daniel Carvalho Que vai estar encarregado De fazer Essa parte teledral Da equipe Vamos dizer assim Junto com o Magno E o Guilherme Mas é um meio campo Mais conservador Mas que também Vai trabalhar muito bem A bola Vai ser uma briga boa No meio Porque a força do Inter É um internacional Fala no meio também Principalmente porque Eles jogam É praticamente Num 4-5-1 Muitas vezes Transformam num 4-3-3 Mas propriamente Num 4-5-1 Com muitos jogadores No meio campo Jogadores de qualidade Jogadores que sabem Tocar a bola Jogadores que tem Essa facilidade De se aproximar E tocar muito bem O único jogador Que tem menos Características Com um grande Passador de bola É o Ignazú Reto Todos tem Essa habilidade De poder marcar E também poder jogar No caso do Tinga Do próprio D'Alessandro Do próprio Oscar Do próprio D'Aroberto Então a gente Tem que ter Bastante atenção Para que eles Não possam ter Estado E principalmente Não possam ganhar O meio campo É claro que É início do campeonato Menos de 20% Dos jogos Foram realizados Mas já dá Para imaginar Que o resultado É importante Para não perder O contato Com os times E nesse momento É atletar Três pontos No G4 E aumenta o tempo A três pontos Na zona de rebaixamento Mas o mais importante Quando se fala De um clube grande Como o Atlético A gente não pode Ficar duas Ou mais partidas Sem vencer Nós vamos Atletar quatro jogos Então Independente Se o líder Tem sete pontos Na nota frente E a zona de Rebaixamento Tem três A gente tem que Manter o nosso ponto A gente tem que manter Uma pegada Com um clube grande De saber que Pela dificuldade Que é o campeonato brasileiro E por aquilo Que a gente Vem apresentando A gente tem que Voltar o mais rápido Do que se vencer Para aí sim A gente saber O que a gente Está querendo Dentro do campeonato Dentro daquilo Que a gente tem Condestado Dentro daquilo Que a gente tem Como elenco Como qualidade de elenco Eu tenho certeza Que todos nós Não vamos Daquilo que tinha Qualidade do elenco E sim O que está acontecendo No momento No momento A gente não tem vencido Então O que a gente Tem que fazer Para voltar Para dentro Do torcedor Para a gente Para voltar A alegria Dentro do trabalho É vencer E isso que a gente Está fazendo aqui Sem dúvida Sem dúvida Você é um Os jogadores Mais experientes Do elenco Principalmente Pelo fato De já ter sido Fricampeão brasileiro E talvez Agora Com esses quatro Volts Sem vencer Dentro da competição Atlético Passa por um período De turbulência Qual você acha Que deve ser o seu papel Tanto fora de campo Pela bagagem que você tem E dentro dele Se voltar contra o Internacional Dentro de campo Claro que Passando A tranquilidade Claro que o momento Não é bom Mas também A gente não pode Fazer com que Esse momento Atrapalhe O desenvolvimento Da equipe Dentro do contexto Que foi Elaborado Desde o início Do campeonato Então Tem que manter A tranquilidade Para voltar a vencer Não adianta A gente achar Que está num todo Muito ruim E querer Passar por cima De tudo De qualquer forma Que isso não vai adiantar Então o primeiro ponto É manter a tranquilidade É isso que eu vou tentar fazer Se acontecer Do estádio de campo E fora de campo Eu conversei Com alguns jogadores Porque Infelizmente Eu não pude viajar Infelizmente Eu não pude estar Dentro dessa atmosfera Que é o dia a dia De treinamento E passei para eles Que é um campeonato difícil Você pode ver Que o líder Que era o São Paulo A cinco jogos Perdeu de 5 a 1 Mas ainda está na liderança Para o campeonato E pode perder E a liderança Que o Corinthians Vencer do campo Que os times Que estavam atrás Que estavam no rebaixamento Venceu E se aproximaram Então Quer dizer O campeonato Vai ser essa torna Não vai ter um time Que vai se desgarrar Não vai ter uma equipe Que vai Que está demonstrando Um grande futebol E essa vai ser A grande equipe A ser batida Então A gente tem que Com tranquilidade Mesmo Não vencendo A quatro partidas E foi isso Que eu passei Para eles Que a gente Tem plena Condições De voltar a vencer E encostar O mais rápido possível Dentro daquela Logística Do G4 Que é aquilo Que a gente Tem que entrar No nosso objetivo E as coisas Vão acontecer Da maneira Que a gente Programou Agora Com tranquilidade Voltando a jogar Aquilo que a gente Vinha jogando No início do campeonato Que as coisas Vão acontecer naturalmente A gente acha Com a sua volta O Atlético Vai entrar no campo Com a quinta formação Diferente No meio de campo Nesse campeonato Como é que você vê Isso atrapalha Um pouco ou não? Olha É a quinta Formação No meio de campo Até porque O próprio Dudu Não tinha condições De estar atuando Dentro do início Desde o início O Serginho Teve o problema De ter Os dois As duas Pensões Pela operação Que ele recebeu Na Copa do Brasil Então foram ocasiões Que fizeram Com que o Dorival Não pudesse Ter essa formação Talvez Não seja Essa formação Que ele queira Mas Eu creio Que dentro Daquilo que ele Pôde trabalhar Desde o início É evidente Que houve Alguns Perfalços De caminho Que fizeram Com que Agora Seja a quinta Formação No meio de campo Mas Eu espero Que a gente Possa dar Essa sustentação Nessa área E essa reciprocidade Para o treinador Para que ele possa Manter Equipe Então Que a gente Possa Continuar Dando essa Confiança Fazendo com que Isso não possa De maneira Nenhuma Desestruturar A equipe E dar A sequência Positiva Dentro dessa Produção O que você Mais deve Ouvir Antes de uma Pergunta Foi como Olha o Começou Você é Fricampeão Tem conhecimento E isso é Perpetível O conhecimento Você tem Como um Doce Mas Que incomoda De trânsito Você sente Às vezes Até Tercebido Porque Uma simples Ocorrência De trânsito Com o Richarlison Vira algo Maior O Richarlison Em 2007 Terce que mudar De casa Por conta Do acésio De uma Polêmica Richarlison Foi tudo Ah Mas é o Richarlison Você sente Incomodado Tercebido Até Com essa Desculpa Incomodado Não Eu acho Que É igual Você falou Uma simples Ocorrência De trânsito Porque O Richarlison A polêmica No mínimo Mas graças a Deus Tudo que eu faço Na minha vida É sempre Muito transparente E eu Gostei sempre Assim Foi bom Você tocar No assunto Para esclarecer Eu estava Vindo do culto Né Da Batista Da Lagoinha Indo pra casa E houve Né Essa É Essa ocorrência De trânsito Onde o motoqueiro Colidiu Com o meu carro E Graças a Deus É Ele tem Só uma escoriação Perto Do supercílio Aparentemente Estava bem Mais Discurso Que aconteceu Mas É Tranquilo Até Perto Ponto Talvez Alguns Companheiros Alguns Estavam 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 Momentos E a Própria Polícia E o Boletim De ocorrência Vai Esclarecer Que eu Estava Correto Que eu Estava Fazendo A manobra Que tinha De ser Feita Da maneira Correta Mas Infelizmente Eu sou Uma pessoa Pública Que dou Notícia Se é Uma notícia Boa Ou não Eu sou Uma pessoa Que dou Notícia Mas eu Não tenho Preocupação Com isso É Igual eu Disse Graças a Deus Sempre Muito Esclarecida Minha vida Sempre foi Muito Bem Resolvida E fico É Só um pouco Triste E chateado Porque sempre Que há Uma coisa Negativa Perante a imagem De estar Tu ênfase É maior Eles preferem Muito mais Falar do que É negativo Do que é Positivo E eu estou Muito mais Feliz De estar Voltando De poder Estar se Recuperando Da minha Contusão Uma contusão De grau 3 Num colateral Medial Em duas semanas Eu consigo Estar dentro De campo E fazendo Tudo aquilo Que tem De ser feito Com nenhuma Dor E isso Para mim É maravilhoso Claro que Em primeira Em primeira Eu agradeço A Deus Por ele ter Me abençoado Dessa maneira De poder estar Em campo Segundo O pessoal Da fisioterapia Que trabalhou Com muito Muito afinco Para que eu Me recuperasse O mais rápido Se possível E graças a Deus É isso Tudo isso Que se passa Dentro da minha História Mais um lado Positivo Porque sempre Muito parecido Exato Você jogou Contra o Inter Em duas Ocasões Atenção Na final De 2023 E na cena Final do ano passado Nenhuma das duas Você conseguiu vencer O Inter Está atravessado Olha Se deram outros Jogos Também Que Que Eu tive Contra o Inter O próprio Venato Brasileiro No ano passado A gente venceu Lá no Lá no Conseguiu vencer Eu não estava Jogando Porque eu tinha Me amacicado Na primeira Na primeira Partida É claro Que é uma Equipe Que Compronentes Quando se joga Dentro de casa Eles são Difícil de ser batido Até porque Criou-se Uma rivalidade Muito grande Entre São Paulo E Inter Para o Inter Para o Aliveu Padores Mas não é Um rivalidade De você Ter raiva Ou ter ódio É uma coisa Que Claro que Fica Para você Não ter vencido Principalmente Eles terem Atrapalhado O meu objetivo Maior Mas É um momento Diferente É um momento Diferente E que eu tenho Que vencer Mais uma vez E espero Vencer Amanhã Obrigado Depois da derrota Para o Flamengo Teve um momento Sabronca Do Olival Júnior Do Hebbia Até mesmo Do torcedor Agora O jogo Contra o Inter Um momento É outro Agora é o momento Da solidariedade De chamar De esquerda Para o Flamengo Eu acho Que muito mais A gente tem Que claro Tirar como leção Enquanto como O Atlético Mineiro Não pode ir No Rio de Janeiro Tomar de quadro Do Flamengo E achar Que está tudo bem E Pela A dificultância Que ocorreu Dentro da partida Da gente Que vai jogando Fora de casa Conseguir Fazer o gol Que é muito difícil Sofrer o empate Numa circunstância Fora de casa Que não é um mau resultado E de repente O time Parar de jogar Eu acho Que isso foi Com o que Nos deixou No todo Muito Intacito Pela partida Da maneira Que aconteceu Após o empate Do Flamengo Praticamente O time Parou de jogar E parou E parou De ter Atitude E o que Deixou O Dorival Gravo O Nélio Gravo E a torcida Com certeza Também Agora É o momento Da gente Saber Que dentro De tudo Que a gente Tem programado Para o Campeonato Brasileiro É o momento Da gente Ter solidariedade Sim Saber Que há um jogo Tão importante Quanto foi Do Flamengo Que a gente Pode vencer E voltar A se aproximar Dentro do G4 E é isso Que eu espero Que a gente Passe Michel Então Vida da praxe Aqui na entrevista Coletiva Você disse Que em algumas Vezes No Campeonato Brasileiro É necessário Jogar feio Mas Levar os 3 pontos Você acha Que é o caso Nesta quinta-feira Já que É 4 rodadas O Atlético Não vence Não importa A atuação São os 3 pontos Se a gente Poder Jogar bem E vencer Amém Como diz Não no linguajar É amém Se não A gente Tem que vencer Tem que jogar feio Tem que conquistar Os 3 pontos Para que a gente Possa voltar A A sonhar Com algo melhor Dentro da competição Então Talvez Em um momento Da partida A gente Tem que ter certo No Campeonato E lembrar Que o Campeonato Brasileiro O que o São Paulo Fez com a gente Aqui dentro Do Sete Lagoas O que o São Paulo Tem feito Dentro do Campeonato Que ninguém Sempre é o líder Do Campeonato Ninguém tem falado Que o São Paulo Tem jogado bem Ninguém tem E é isso O Campeonato Brasileiro É isso E é isso Que eu tenho tentado E implantar Dentro da cabeça Do da própria Daqui do Atlético Que muitas vezes Não adianta A gente ir no Engenhão E querer jogar O Campeonato Brasileiro O Campeonato Brasileiro Mas isso Eu tenho tanta clareza Dentro daquilo Que para mim É uma filosofia de vida E a minha filosofia de vida E mesmo acontecendo Tudo isso Eu já fui Tricampeão Brasileiro Já fui campeão mundial Já cheguei A seleção brasileira E graças a Deus Tenho uma história Muito bonita Dentro do futebol brasileiro Claro que eu gostaria Que muito de vocês Se possível Quando eu estivesse merecendo Falar muito mais Do meu trabalho Dentro de campo Do que talvez Alguma polêmica Tipo Uma fatalidade De um trânsito Do que O bom futebol Que eu me envolvido Igual nesse momento Eu esperava Vim aqui Falar da minha Melhora Dentro da minha Da minha Contusão Do que Uma fatalidade De trânsito Então Mas tudo dentro Do esclarecimento Infelizmente Eu fico A mercê De algumas pessoas Que preferem Explorar muito mais Desse lado negativo Do que o meu bom futebol Mas isso também Não vai me atrapalhar De maneira nenhuma Peço a como É bom definir o Botafogo Como adversário Atlético Na sul-americana Sinceramente Você acha legal A sul-americana Ou é uma competição Chata Porque o artigo Numa fase Do campeonato brasileiro Você tem que dividir A questão O que você acha? Olha Dentro de um objetivo A ser traçado Pela frente Da tabela Do campeonato brasileiro Ou que tenha Que brigar Por outra parte Também Então Se torna Uma competição Que muita Da vez Tem equipe Que prefere Em determinado Momento Abrir mão Dessa competição Para tentar Chegar Entre os quatro Primeiros Do campeonato brasileiro Para conquistar A vaga Felizão Como campeão De uma futebol americana Para lhe ver Outra coisa Então É uma coisa Que você tem que Pensar E avaliar Você prefere Se doar ao máximo Dentro de uma competição Que é curta Que é a competição Da futebol americana Ou tentar Esse objetivo Que é Não só O G4 Mas também O título Que é o campeonato nacional E aí a gente Com certeza Quando chegar Esse momento A gente vai conversar Dentro do Atlético E saber o que Que a gente vai Fazer Para administrar Essas duas competições E saber qual prioridade Qual prioridade A gente vai Galô Galô